Muito obrigado, Sra. Presidente. Nesta segunda ronda, obviamente começo por agradecer o que reputei como elogio a qualificação de enérgica da minha intervenção, até porque perceberá que, eu peço desculpa dizer isto, eu exerço o meu mandato com muita paixão, com muito sentido de responsabilidade, dando o melhor de mim, e quando chegou aqui eu deitei as mãos à cabeça, tenho vindo a estudar muito, tenho vindo a ouvir muita, muita gente, porque se alguém não era especialista na matéria, era eu, só que estava colocado na enorme responsabilidade de tomar decisões em nome de quem nos elegeu e, portanto, foi um processo que nos responsabiliza muito. E por falar em responsabilidade, o PSD, responsavelmente, apresentou um conjunto de propostas e eu gostava de fazer um apelo para que pudessem ler as nossas propostas. Nós tentamos obviar nas correções que queremos para esta PPL, uma das coisas que nos preocupou muito foi, de facto, essa coisa genérica das obras europeias é um inormal sapão onde cabe tudo e onde corremos o risco de ser engolidos. E o PSD tem tentado encontrar soluções do que é que é europeu, o que é que é obra original em língua portuguesa, e temos propostas nesse sentido, e estamos a evoluir até no âmbito da própria votação para eventualmente encontrar aqui consensos, para, se necessário fazer antecedências, chegar aqui a uma proteção especial. Não queremos levá-lo ao limite em que depois, de facto, estamos a empurrar estas empresas para encontrar soluções que permitam uma ligeireza de expressão mais manhosas, mas nós queremos que se concentre aqui e que no fim nos sintamos totalmente defraudados porque isso ser europeu, Portugal é muito pequenino e ficou engolido. Nós temos esse cuidado, queremos ter esse cuidado, nós tentamos fazer isto de uma forma muito responsável. E, portanto, se há alguma coisa, eu posso dizer um apelo à APCA, é pedir à APCA que tenham a gentileza, tenham a bondade de olhar para os contributos do PSD e tentar também aquilatar até que ponto é que eles podem ser uma parte da boa resposta que precisamos. Segundo, referi novamente, porque parece importante, que nós próprios, sentindo que o caminho é novo, estamos a pedir, estamos a sugerir que haja uma revisão relativamente rápida desta lei, porque ao fim de dois anos vai dar para perceber se isto correu bem ou se realmente o processo tem tantas fringes por onde escapar que afinal passou-nos todo ao lado. Mas nós, com o mesmo entusiasmo, conquistou sempre, mas nós queremos que claramente este é um passo em frente. E não somos só nós. Há um conjunto alargadíssimo de instituições ligadas ao setor que dizem que não percam oportunidade, temos que dar este passo em frente corrigindo, fazendo melhor, mas isto é sempre um passo em frente. E portanto, nós queremos muito dá-lo. Não fizemos de forma precipitada, acredito que não, mas queremos muito dá-lo. Mas por falar em responsabilidade, Sr. Presidente, e assim termino, eu não gostava de ir daqui sem elevar uma resposta em relação a uma questão também ligada à responsabilidade, que é a APCA. Há dois anos que o Governo não transpõe a diretiva e transpõe da forma que nós sabemos. E a pergunta foi, e é, a APCA, ao longo deste processo, quantas vezes foi chamada a pronunciar-se, ou pelo ICA ou pelo próprio Ministério, e, se caso não tenha acontecido, quantas vezes a APCA manifestou ao Ministério vontade de intervir no processo ou de ser chamada ao processo, porque também, quando falamos em responsabilidade, cada um tem as suas, não é?